Mas afinal, a Anatel vai bloquear ou não as TV Box não homologadas? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Clauber e hoje vamos falar novamente sobre esse assunto polêmico que está circulando aí na mídia e é o bloqueio que a Anatel está anunciando o que fará nas TV Box não homologadas, serviços de IPTV não autorizados. Bom, e na semana passada nós já abordamos esse assunto em um outro vídeo que gerou uma certa polêmica, várias pessoas comentando que acreditam que a Anatel não terá condições de realizar esses bloqueios. E também uma pessoa comentou que nós estaremos trazendo aí uma informação distorcida do que está acontecendo. Bom, nós só estamos falando, abordando o que está sendo divulgado na mídia. Inclusive, estou deixando na descrição desse vídeo, como assim do outro vídeo, links para quem quiser conferir aí as matérias que estão abordando esse tema. Em momento nenhum, nós afirmamos que a Anatel vai bloquear as TV Box não homologadas, os serviços de IPTV não autorizados. Quem está afirmando isso é a Anatel, é o que está sendo publicado aí nos sites e na mídia. Nós só estamos replicando essas informações. Nós acreditamos que todas as pessoas têm direito à informação. Então é importante que as pessoas saibam qual a diferença de um produto homologado para um que não é homologado. Então, por exemplo, eu não tenho aqui em mãos nenhum outro TV Box. Então, eu imprimi aqui as imagens. Nós temos vários modelos e marcas aí no mercado. Tem pretinha, tem branquinha. Então, essas TV Box não homologadas, elas contêm serviços aí, canais de assinatura e não é necessário você pagar a mensalidade. Você adquire o produto, paga aí um valor, seja R$ 500, R$ 600 ou até mais e você não precisa pagar a mensalidade para ter acesso ao conteúdo, aos canais, a filmes e séries. Porém, esses produtos não são homologados, ou seja, eles não têm autorização para estar fornecendo esses serviços. No entanto, você também encontra no mercado produtos que são homologados pela Anatel, ou seja, os conteúdos que eles oferecem são autorizados. Por exemplo, nós temos o Chromecast 4 da Google e o Fag TV Stick da Amazon. São produtos homologados que não serão bloqueados. Esses dispositivos homologados dão acesso a canais, filmes e séries de forma legalizada. Eles estão autorizados a fornecerem esses serviços, diferente das boxes que não são homologadas. Então, nós queremos trazer essa informação para você que, de repente, não tinha esse conhecimento. Agora, fica a seu critério qual dispositivo você vai adquirir. Você tem liberdade de comprar um produto não homologado, como também de comprar um produto que é homologado. E qual que é a diferença? Primeiro, a questão da garantia. Quando você compra um produto que não é homologado, certamente não será dada nem a garantia sobre esse produto. Diferente do que é homologado, que tem a garantia de um ano. Outra questão é a garantia do serviço que é oferecido. As TV Box não homologadas não têm condições de te dar a garantia de que o serviço estará funcionando, por exemplo, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano. Já os dispositivos homologados, eles são certificados pelas plataformas de streamers, ou seja, eles têm autorização para fornecer o serviço. Com isso, você tem a segurança e a garantia de que o serviço não será interrompido e o seu dispositivo não será bloqueado. Então, pessoal, o objetivo do canal é apenas trazer a informação para aqueles que talvez ainda não tenham conhecimento dessas questões. Então, como agora você tem conhecimento dessas informações, fica a seu critério qual o tipo de dispositivo que você vai escolher. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo onde eu falo mais sobre os dispositivos Chromecast 4 e Fade TV Chique da Amazon e mostro também qual o tipo de conteúdo que você pode acessar através desses dispositivos. Inclusive, tem muito conteúdo com acesso grátis, que você não precisa pagar mensalidade, pagar assinar por alguma. Basta acessar e curtir com toda a sua família. Então, o link estará na descrição do vídeo. Confere lá, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Quero deixar bem claro, mais uma vez, que nós, em momento algum, afirmamos que as TV Box não homologadas serão bloqueadas. Quem está afirmando isso é a própria Anatel. Então, se você gostou das informações desse vídeo de hoje, deixe o like para fortalecer o canal. Se ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber a notificação de novos vídeos e não perder nada. Então, valeu demais e até o nosso próximo vídeo.